Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, eu me chamo Ana Elvira, sou terapeuta ocupacional e agradeço imensamente ao convite da webconferência. E vou falar um pouquinho sobre a importância do ambiente acolhedor e adaptado mantendo o idoso ativo. Quando a gente coloca, quando eu coloquei esse tema, é pensando justamente em como deixar esse idoso mais ativo, mais independente, como foi falado na palestra, na primeira, a doutora Jacira. E vou desenvolver justamente isso, essa independência, esse desenvolvimento que ele possa ter, não só dentro de casa, como também no ambiente externo. A adaptação do ambiente. O envelhecimento, ele traz diversas alterações, né? A alteração da visão, a diminuição da audição e a diminuição da mobilidade. A visão, ela fica um pouco mais comprometida, já faz o uso também do óculos. A audição já também, já fica diminuída e a mobilidade é um pouco mais lenta. Isso já dificulta um pouco esse, esse, é, do processo mesmo, que já dificulta para que o idoso, ele tenha algumas limitações até dentro de casa. E a importância do ambiente adaptado para o idoso, né? O que que isso é importante? Por que que é importante? A gente trabalha muito, quando esse ambiente é adaptado, a sua própria independência. Hoje, nós deparamos muito com idosos já morando sozinhos, né? Eles moram só. Então, eles precisam, dentro do seu próprio ambiente, ser mais ativo, ter uma vida social melhor. E com isso, realmente, ele precisa desse, desse, dessa adaptação. Muitas vezes, tá? Então, quando a gente promove isso, promove a qualidade de vida, promove a independência e as suas atividades do dia a dia, sem que ele venha a depender realmente de alguém. Para isso é necessário, como eu estou falando com o público que trabalha na estratégia da família, a gente conhecer o dia a dia desse idoso, né? Como nós vamos à casa, quando, ao momento da visita, já temos que perceber como é que é o ambiente desse idoso. Ele faz tudo sozinho, como a doutora falou no início, né? Ele faz tudo sozinho, o que ele ainda consegue fazer? Então, nós temos que preservar, nós temos que manter tudo o que ele ainda consegue fazer. E não eliminar, não tirar tudo, principalmente as atividades do dia a dia dele, as atividades básicas. E esse ambiente, né? O ambiente é importante, um fator mais, que influencia bastante na sua capacidade funcional, a sua funcionalidade. Tornar o ambiente mais propício e satisfatório para o idoso, sendo seguro e funcional. Então, quando a gente fala das adaptações, temos que pensar na segurança. Barras de apoio, um chão mais adequado, um assento, aonde ele vai se alimentar, o que a gente pode estar adaptando naquele momento para que ele possa se alimentar sozinho, né? Mesmo que ele tenha uma alimentação na mão, ele tenha uma alimentação no braço, mas nós temos algumas adaptações que podem ser orientadas, né? Para que ele tenha essa independência. E a independência em si, né? Vou falar um pouquinho do que vem a ser a independência. Sendo que foi falado anteriormente, a independência e a autonomia. Ambas andam juntas ou não, né? O idoso, ele pode ter independência, mas ele não tem autonomia. Ele pode ter a autonomia, mas não ter a independência. Eu acho que ficou meio confuso, né? Então, deixa eu só tentar esclarecer. A independência, ela é uma forma de estimular o cérebro pensar, raciocinar e lembrar. No momento em que ele acorda, né? Ele precisa fazer o quê? Ir ao banheiro, escolar os dentes, depois ele precisa se alimentar. Então, tudo isso no cérebro dele, ele tem que processar o que ele precisa fazer. E muitas vezes a família limita isso, né? E é importante que ele tenha nesse ambiente acolhidor e adaptado, ele possa fazer todo esse percurso, né? Ele possa fazer tudo sozinho. Essas funções, elas devem ser incentivadas na vida desse idoso. Não tirada, né? Vamos lá, papai, vamos levantar, vamos ao banheiro, depois nós vamos tomar um café na mesa. Não deixar escrito dentro de um quarto. Não levar pra dentro de um quarto. Vamos sentar na mesa, em toda a família, né? Interagir, conversar. E ali, mesmo com as suas limitações, ele está participando com a família. Principalmente quando esse idoso, ele tem a sua independência natural, né? Suas atividades cotidianas naturais, sem nenhum auxílio. Não é cadeirante, não faz uso de bengala ou muleta. Então, se ele não faz esse uso, vamos estimular. Vamos deixar que ele faça sozinho, né? Vamos deixar que ele lave o pratinho dele depois que ele almoçou. A gente pode dar uma assistência ao lado, mas deixa que faça sozinho. Mesmo que faça, deixa um pouquinho sujo, não lava direito, mas depois a gente vai e tenta ajustar. Então, são algumas orientações que eu costumo sempre dar no momento que eu faço as minhas visitas, porque isso é importante. A gente se sentir útil dentro de casa, junto com a família. E é importante que eles se sintam mais valorizados, né? Hoje mesmo, passei por uma situação de um idoso que ele estava, logo depois do meu atendimento, ele ficou meio que com vergonha, de pedir para ir ao banheiro. E ele estava com um cinto, mais um botão. Então, foi uma dificuldade tremenda para ele tirar o cinto, tirar o botão, baixar o zíper, né? E eu assistindo tudo aquilo. Só que aí ele não segurou, não conseguiu esconder. Acabou escapulindo. Aí a cuidadora veio um pouco estresada, e é uma cuidadora, como a colega falou. Tem dois tipos de cuidadores, né? A formal e a informal. E essa era uma cuidadora informal, era até você não paga para aquilo, né? Então, assim, ela se alterou, e logo depois eu falei que precisaria de uma adaptação ali naquele momento. Tirar o botão, aquele cinto não era adequado, e ela questiona sempre que é adequado, né? Que ele sempre fez aquilo. Então, são coisas que a gente passa pelo nosso dia a dia, no momento que nós estamos dentro da casa do idoso, né? Nós estamos dentro do auxílio, aonde ele realmente vive. Então, essas orientações, elas são sempre importantes que a gente possa estar passando, né? E as atividades de vidas básicas, né? Quando eu coloco atividades de vida básicas, são as atividades que conseguem realizar no dia a dia. A mobilidade, andar sozinho, tomar um banho sozinho, alimentar-se sozinho, a higiene pessoal e o vestir-se, né? Então, assim, quando eu coloco uma mobilidade e ele andar sozinho, mesmo sendo cadeirante, a gente precisa dar para ele essa independência, né? Vamos lá, você pode ir sozinho, a casa tem que ser mais larga, o acesso tem que ser melhor, o banho, nós temos as adaptações dentro do banheiro, porque precisa, devido às limitações, o banheiro é um dos fatores de queda, né? Hoje, muito grande. E hoje, a queda em si, ela é um problema, né? Problema público mesmo. E temos que tomar cuidado, porque a queda é um fator de morte, né? Dentro do banheiro. Alimentar-se sozinha é um prazer, a gente comer sozinha, assim, que o outro tem que dar, assim, para a gente, né? Tem que dar a nossa alimentação. Então, quando a gente se alimenta sozinha, nós temos um prazer que fazer isso. Então, a nossa higiene pessoal, fazer a nossa higiene, assim, que uma outra pessoa tenha que dar esse... fazer isso por nós, né? Eu falo essa atividade de vida básica, quando o idoso, ele já consegue, ele ainda consegue fazer isso. Nós temos que incentivar e temos que valorizar tudo isso que ele ainda faz. E o que devemos tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Uma iluminação inadequada. Uma iluminação inadequada dentro da casa de idoso, isso é um problema muito ruim, né? Porque, como eu falei no início, eles têm uma dificuldade na visão. Então, a visão, ela já tem um pouco mais de comprometimento. Então, a gente tem que ser uma casa bem iluminada, né? Com um interruptor de acesso para ele, não um interruptor nem muito alto nem muito baixo, né? Onde ele possa, sempre no corredor onde ele está passando, que ele possa fazer o uso desse interruptor. Barras de apoio, se for uma casa de corredor, é interessante que sempre tenha. Próximo à cama também. No banheiro, o banheiro, assim, tem que existir. Calçados, a gente tem que prestar bem atenção nos calçados. quando embaixo já não tem mais o antiderrapante, isso daí é preocupante, principalmente quando ele vai tomar um banho, tem um piso escorregadinho. Tem que ser um calçado que fixe certinho no pé, né? Porque, às vezes, eles não conseguem fixar, né? Não conseguem segurar no pé e fica saindo. Então, aquilo pode causar queda. Então, temos que prestar bem atenção. E evitar o uso de banquinhos. Isso é muito comum a gente encontrar. Principalmente as donas de casa, né? Elas gostam de colocar porque elas mais usam todos os dias num lugar mais alto. Pra justamente fazer o uso do banquinho. Então, o uso do banquinho não é recomendado. A gente tem que orientar que tudo tem que ser um acesso, né? Tem que ser baixo, tem que ser um local que... O que fica alto são coisas que realmente ela não vai usar com frequência, né? E tudo que ela vai usar tem que ficar sempre baixo. E nunca pensar em uso de banquinho. Mesas de centro. Também encontramos bastante mesa de centro, principalmente de vidro, né? O máximo que a gente encontra que, às vezes, a família coloca é nas laterais, um silicone. Aquilo dali prejudica também. É muito perigoso. Tapetes. Tapetes, assim, idoso. Nossa, adora tapetes. Principalmente quando ele levanta da cama pra não sair pisando no chão. A primeira coisa que ele quer é um tapete. Então, temos que tomar cuidado porque o tapete escorrega, não é um tapete antiderrapante que hoje já existe, né? Os tapetezinhos antiderrapantes que a gente já pode estar colocando e ele fixa. Não é aquele ventosa. É um outro tapetezinho antiderrapante que eu trouxe até uma foto pra ilustrar. Brinquedos no chão. Porque, geralmente, em casa de avôs, sempre existe criança, né? E as crianças, às vezes, gostam de brincar. E aí, esse brinquedinho no chão, em um descuido, o idoso pode pisar e escorregar. Fios de energia no chão é também um perigo. Tenho sempre que tomar cuidado pra não ter. Muitas vezes, geralmente, eu encontro, no momento das minhas visitas, com ventilador. Pra estender um pouco o ventilador, tá aquele fio lá. Então, eu sempre vou tomar cuidado. Eu trouxe algumas fotos pra que a gente possa entender um pouquinho, né? De algumas adaptações. Aqui é uma adaptação no banheiro. São as barras de apoio. Essas barras, são elas de inox, né? Que como foi uma foto tirada da internet, mas elas podem ser de ferro também. Elas podem ser chumbadas. É importante que elas sejam chumbadas. Não em ventosa. Eu tenho encontrado em algumas casas que agora eles estão vendendo umas barras de ventosa. E não é recomendado, tá? Sempre tem que ser chumbada mesmo pra que seja mais segura. É, no momento do banho, também é interessante que existem as barras no assento sanitário. Todas essas adaptações proporcionam a esse idoso a sua independência, tá? Aqui eu trouxe a foto do tapete. Esse tapete, ele pode ser utilizado tanto para o banheiro, local onde o idoso toma banho, como também na casa. Não muito, né? Geralmente é onde eles mais gostam, que é próximo à cama. E aí eles gostam de colocar um tapetezinho pra não ir logo direto ao chão. Então, esse tapete, ele vende no metro, e também tem algumas casas que já podemos encontrar. e é interessante que faça essa troca. Eu trouxe uma foto pra que a gente pudesse entender um pouco, só a nível de conhecimento mesmo. É um banheiro totalmente adaptado, da pia, a torneira em alavanca, a adaptação do assento sanitário, aonde toma banho, onde tem uma banqueta, um banquinho pra que a gente possa, pra que o idoso possa sentar, a altura da pia, caso também tenha cadeiras de roda, seja um cadeirante, e percebam que todo ele é cheio de barras. No momento em que ele sai do banho, ele tem uma barra que ele pode estar dando suporte próximo ao sanitário, e não existe box. O banheiro do idoso não tem que ter box. Tá bom? E box no banheiro do idoso é muito prejudicial. E aqui eu trouxe uma foto pra que a gente pudesse entender, ilustrando o que o tapete pode causar. Ele escorrega e provavelmente uma queda. E essa queda pode levar esse idoso a ficar um doso frágil, acalmar e outras consequências más. Música 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 Música